E no vídeo de hoje, dois motivos pelo qual muitas mulheres preferem os mais grossos. Peraí que eu já vesti uma roupa e já vim te falar. É mais quem me pergunta... O que a mulher prefere grosso? O que faz a diferença? O tamanho ou a grossura? E embora tenha muitos vídeos, já tenha gravado vídeos sobre isso, fiz mais esse porque as perguntas continuam, é porque tem gente que quer saber. E eu estou aqui pra isso. Muito prazer, eu sou a Preta Costa. Estou aqui há alguns anos no YouTube, trabalhando com conteúdos para adultos, para gente grande. Beijos a todos os meus inscritos aí, os meus fãs, os meus queridos. Obrigada pela companhia. Se bora pro vídeo. Sim, e no vídeo de hoje você vai saber o porquê que para muitas mulheres as grossas são muito mais prazerosas. Vou explicar tudo. Tem homem que diz que pepeca é tudo igual. E não é, né, gente? Você sabe que não é. E assim também, piroca não são todas iguais. Muitas pessoas afirmam isso por falta de quê? De consciência corporal. Tem muitos homens que eles chegam rindo. Eles não curtem as paredes. Primeira coisa que tem muito homem que não faz é olhar pra bichinha, sabe? Pegar a bichinha assim, dar aquela olhada, sabe? Dar aquela apreciada. Não, ele come sem olhar. Então, ele, lógico, que ele não vai saber as diferenças. Ele entra, nem para ali na portinha. Ele não curte, sabe? As contrações dela. Ele não curte as paredes dela. Então, pra uma pessoa dessa é óbvio que periquita é tudo igual. E muitas mulheres também só abrem as pernas e o caboclo vai lá e pra ela é tudo igual. Mas a gente que sente, a gente que olha, a gente que pega, que cheia, que bebe, que chupa, que lambe. A gente sabe que as coisas não são assim, não. Tem as suas diferenças, sim. E que a maior diferença aí... Pera, depois eu falo. Bora, 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 bora. Quando a mulher tem essa musculatura trabalhada, né? E ela não tem nenhum fetiche por pirocão, por grossura. Poxa, ela curte legal. Porque se a mulher, ela tem esse poder, ela aperta. E quando entrar, ela vai sentir o negócio entrando e estimulando. E aí, o que vai fazer a diferença é o dono do pau. É assim. Mas tem aquelas mulheres que são mais larguinhas, tá? Como eu falei, nem todas são iguais. Tem, sim. Tem diferença de tamanho, sim. Tem mulheres que se alargam muito mais. Tem mulheres que tem uma pepeca maior que as outras. E tem aquela questão também do fetiche, né? Do acreditar que o prazer dela tá baseado na grossura e no tamanho do órgão do cara. E pra essas mulheres faz a diferença, sim. E eu vou trazer a explicação por quê. Sim, são as mulheres que o prazer está ligado à penetração. Elas acreditam e não tem quem tira isso na cabeça delas. O prazer delas depende, sim, do tamanho, da grossura do negócio do homem. A piroca. Principalmente pra aquelas mulheres que, se não tiver mandioca no bombrinho, não tem sexo. Tem sexo pra ela, tem que ser com penetração. E muita piroca pra encher o buraco. Tô brincando, gente. Se eu prestar, que coisa... É, brincar com o tamanho do bigolinho do cara, todo mundo quer. Agora, quando a gente fala do buraquinho mais alargadinho, já ficam bravinhas. O que que é isso? Não gosta de falar do pilar dos caras que é pequeno, que é fino, fazer gracinha? Então, por que não falar também das pepecas que são mais larguinhas, que são maiores? Hã? Por que não falar? Ou todas são apertadinhas? Todas são trabalhadas do pompoarismo? Nós sabemos que não é bem assim. O que a gente não quer pra gente, a gente não faz pros outros, não é verdade? Eu posso falar de mim, não tô nem aí. Eu sinto minhas coisas, eu sei como é que eu estou. E pra mim é eu que importa. Então, vamos lá para a anatomia sexual feminina, né? Anatomia da pepeca ali. Pra que a gente venha entender um pouco mais sobre essa preferência de muitas mulheres pela piroca mais grossa. Não, gente, não tem lógica. A mulher, ela não tem nenhum tipo de fetiche, porque é aqui embaixo, né? E ela tem a musculatura boa e ela querer 15, 16 centímetros de circunferência dentro. Só sinto prazer se for assim. Não tem, gente. Não tem. Ou a mulher, ela é mais larguinha, que isso é comum e normal, ou ela tem um fetiche por pirocão. Ou ela acredita, tem a crença também, né? Que só sente prazer se o cara for bem dotado. Muitas de nós mulheres crescemos ouvindo isso, que de tamanho, é documento. De compararem a masculinidade do homem com o tamanho do órgão, quanto maior, mais grosso, mais macho. É o chibatão, também com um negócio desse tamanho. É o dominador, é o macho alfa. Muitas mulheres cresceram ouvindo isso, como que vai ficar a cabeça da mulher. Aí, na hora lá, ela tá esperando uma chibatona, vem uma chibatinha. Na hora, ela já vai bruxar, porque ela criou aquilo ali. E não conhece o próprio corpo, não tem autoconsciência corporal, não se toca, nunca teve um orgasmo sozinha, nunca teve outra experiência. Então, é por isso que a gente tem que, sabe, tentar entender e respeitar o gosto de cada um. Pelo menos tentar, pelo amor de Deus. Pelo mais que a gente consegue. Quando a piroca é mais grossa, tá? Mais grossa quanto? Preta, aí vai depender de cada pessoa. Pra mim, passou de 14 centímetros de circunferência. 14 centímetros, são os centímetros medidos em círculo. Pra mim, já é grosso. Mas aí vai depender de mulher pra mulher. Então, vamos lá. A partir de 15 centímetros medido em círculo, tá? Circunferência, tá? Tá. Então, vamos lá. Quando é mais grosso, a mulher, ela tem estímulos dentro, tanto dentro do canal, quanto fora. Fica muito... Como ele pega mais espaço quando vai entrar, a mulher, ela acaba sentindo muito mais estímulos. E dependendo do modelo, quando é aquele mais encurvadinho pra cima, na hora, dependendo da posição também, na hora, ele vai tocar ali o ponto G. Gente, aí tu pensa, a mulher tendo estímulo no ponto G, e a mulher tendo estímulo na glândula ditoriana, ali no pubis do moço, dependendo da posição, dependendo do modelo do negócio, da excitação dela, da conexão entre o casal, essa mulher vai às nuvens. O que, mano? Ela vai, não tem como. Então, assim, quanto mais espaço ele pega, mais estímulos ela tem em toda a vulva. O clitóris, já falei inúmeras vezes, mas sempre tem alguém que precisa saber. Eu me cuspindo toda aqui. O clitóris, ele não é só essa linguetinha que a gente vê aqui em cima. O clitóris, ele abraça toda a vulva, tá? Então, assim, quando entra algo aqui, acaba estimulando, né, várias terminações e vários pontos. E aí, quanto mais estímulos, mais prazer pra mulher. Então, o membro, quando ele é mais grosso, ele acaba estimulando mais, né, e assim ele proporciona muito mais prazer pra mulher. Tem mais uma questão também, que é muito importante a gente falar aqui, que tem mulheres que pra elas o prazer é fora. Tanto faz. Então, qualquer tamanho, aí vai depender muito do desempenho do homem nas preliminares, né, no oral, nos estímulos e tal. Então, tamanho do pinto não vai ficar muito ali em destaque, vamos dizer, em pauta, vamos dizer assim. Mas tem aquelas que só tem prazer mesmo lá dentro, tá? Então, há uma questão ali fisiológica e psicológica também de cada mulher. Então, ninguém é igual a ninguém. E o prazeroso mesmo, cara, é quando tem, quando os feromônios são combatíveis, quando tu vê o cara assim e teu coração acelera e ele te pega e parece que tu tá... Ai, só a voz dele já te deixa amelada, o cheiro dele, aquela pegada dele. Isso que é bom, menina, isso aí é bom, é a piroca, é só um detalhe. Então, são várias coisas, vários tipos de pessoas, de pensamentos, de fetiches, de anatomia, né, de tamanho, de gostos. Então, são variados. O que importa é a gente se gostar e, como eu sempre falo pra vocês, eu dou o meu melhor. Gostou? Não gostou? Eu dei o meu melhor. Se tu não gostou, então, fazer o quê? Eu vou morrer por isso? Tu vai encontrar alguém que vai delirar no teu pitoco, mano, porque é possível sim. E eu vou deixar aqui o link do meu e-book aqui, ó, no primeiro comentário que está aqui embaixo. Um e-book feito especialmente pros homens de piro pequeno, pros homens de piro fino. Tem dicas ali, ó, meu amigo, que tu é doido? Mas, rapaz, então chega lá e dá uma clicada e conhece, leva pra casa o meu e-book e tenha uma vida sexual muito mais prazerosa. Muito suave e depois você volta me dando feedback, porque aí isso tá acontecendo. A galera tá levando pra casa e tá voltando com feedbacks super positivos e eu tô muito feliz com tudo isso. Vamos embora, então? Esse foi o vídeo de hoje. E aí Obrigado.